Fala galerinha, tranquilo, hoje eu vou te ensinar a fazer um balão, isso mesmo, um balão, aqueles balão que voam lá no céu, né? O problema é que aquele é proibido, né? Pode tacar fogo aí nas casas, blá blá blá. Você vai fazer um balãozinho pequenininho pra você brincar no seu quintal, tá? Então você vai precisar simplesmente de coisa básica, ó, uma caixinha de fósforo vazio, tá? Que eu já tirei os palitos, mas vamos usar dois palitinhos, tá? Vamos usar um pedacinho de vela, bem pequenininho, tô achando até que esse meu aqui tá grande até demais, deixa ele sempre serradinho assim pra ela poder ficar aqui, tá? E uma máscara, tá? Uma máscara. Eu vou tentar igualar aqui, serrar pra ela ficar direitinho, porque ela tem que ficar aqui, tá, pessoal? Então a gente vai começar a armar agora o nosso balãozinho. Então você vai abrir a caixinha aqui, ó, ela tem que ficar um pra cá, pra dar uma base, tá? E a outra vai ficar pra cá. Os palitinhos tem que ficar pra cá. Tem que ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim. Pra que esse jeitinho aqui, Maurício? É pra nossa máscara poder virar o balãozinho. Mas vamos virar aqui. Ela virar o nosso, né? Ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar aqui. E aqui. Tá? E a vela aqui no meio. Então como a gente ligar a nossa vela, aquele vapor aqui, que a gente vai aquecer. E vai dando ar aqui e ela vai subir. Então vamos começar? Vamos ligar aqui. Não é ligar aqui não, tá, pessoal? É ligar a vela mesmo, tá? Vamos igualar aqui embaixo. Ela tem que estar presinha. E a caixa de... Da coisa vazia, tá? Então a gente vai acoplar aqui e o vapor vai fazer com que ela mude, tá? Vou dar uma pausa pro vídeo não ficar tão grande. E agora eu acendi e eu vou encaixar aqui e aqui. E quando esse vapor, né? Essa quentura vai fazer com que ele comece a levantar, tá? Vou dar uma pausa aqui pro vídeo não ficar tão... Tão longo. Vamos esperar. Ó, ó, ó. Tá começando. Ó. Ó. Quem diz que não vai? O meu filho me veste e dá. Ah lá, ah lá. Seu filho vai ficar louco, rapaz. Eita, budega. E... Eita. E, rapaz, deixa eu correr lá. Pera, pera, pera. Eita, pera aí. Eita, pera, pera. Eita, pera, pera. Eita, pera. Eita, pera.